Ó, já apareceu aqui a notificação também ó, que já está na minha conta, vamos lá conferir Bora fazer dinheiro meus amigos com esse novo joguinho aqui da Fazendia Pra você conseguir ganhar dinheiro via Pix no PagBank Conseguir sacar ainda hoje tá, várias vezes E isso eu garanto a vocês Esse joguinho realmente aqui é muito bacana tá, tenho certeza que vocês vão gostar É ilimitado, você pode utilizar ele o dia todo e não tem Indy que ganhe Vai depender apenas de você Além desse também vou mostrar outros jogos similares Pra você também conseguir sacar via Pix e muito rápido Também acho que hoje você já consegue Nesse primeiro aplicativo aqui ó, basicamente o nosso objetivo É cultivar esses alimentos aqui da parte de cima ó, ordem do nível 7 A ordem é essa, é cultivar esses alimentos E aqui embaixo, vejam que já tem alguns cultivados ó Esse aqui nem precisa mais que já não tá mais nesse nível Esse aqui é o que é, é um morango né, beleza Então coletei, tenho que coletar 3 Aí fica essas mudas aqui, que é só você clicar em cima Aí tem ordem, que é o objetivo Peraí, acho que já foi esse Preciso de milho e de morangos agora Então clico aqui ó, pra poder plantar eles Vou plantando Aí vocês podem notar que cada um deles ó, tem um tempo de colheita Mas a gente pessoal, nós vamos ganhando esse adubo aqui ó É de forma automática Aí depois tem alguns recursos que podem nos ajudar a ganhar esses adubos Se você clicar aqui em cima, você consegue acelerar muito esse tempo de coleta Porque você vai tá utilizando esses adubos Aí não precisa ficar esperando o tempo todo ó Automaticamente já é gerado e a gente ganha aqui eles Aí é só você clicar aqui na mãozinha pra coletar E aí com isso nós vamos cumprir a ordem aqui ó Cumpri toda a tarefa Basta clicar aqui agora pra receber as moedas douradas Que é a nossa pontuação de saque Então farei isso Já recebi, aí aparece essa opção aqui para eu multiplicar os ganhos Tentar parar no 5, 45 pontos ao total Clico aqui em receber, beleza Aí já adiciona automaticamente aqui o meu saldo Passa para o próximo nível Aqui estão os terrenos ó Que é só você clicar pra poder desbloquear eles Você também vai receber recompensa por isso Eventualmente na cabecinha aqui da mulher Fica aparecendo uma fruta que aí vai te ajudar Ou algum alimento né Que vai conseguir te ajudar a passar de nível muito mais rápido E aqui em cima da cabeça do gato ó Fica esse dinheirinho amarelo Que é só você clicar nele Que aí nem precisa você ficar jogando É só clicar pra receber aí Que aí você já ganha uma boa quantia Só por assistir aqui no anúncio Clica aí em receber Ó aqui assistiu o anúncio Agora é só receber aqui a recompensa Novamente foi para o meu saldo Super joguinho bem tranquilo mesmo Como vocês podem ver Aqui embaixo nós temos algumas outras opções ó Tipo tarefas Conforme a gente cumpre aqui as tarefas de colheitas A gente pode coletar mais desses adubos Que vão nos ajudar né Conseguir passar de nível mais rápido Então é sempre bom coletar mais eles Tem essa outra opção aqui do terreno Que também você já vai ganhar ó Que aí você vai precisar utilizar algumas moedas Para atualizar o nível né E ele acelerar digamos assim O tempo de maturação de cada alimento E também tem as plantas E você pode selecionar aqui por aceleração Que aí você vai conseguir acelerar tudo De uma única vez Apenas assistindo anúncio Clicando aqui nesse regador Além disso Clicando aqui em cima Em obter dinheiro Nós vamos ter outra função Para pontuar Já aproveita para deixar o seu like no vídeo Se inscreve no canal E ative o sino de notificações Se você gosta sempre de novidades Aqui a gente vai pescar essas moedas douradas É só clicar na tela Ele vai pegar uma moedinha dessa E automaticamente Já aparece outra opção Para a gente assistir o anúncio E ganhar mais moedas douradas Que é a nossa pontuação de saque Para fazer o saque Falando nisso Você vai clicar aqui em cima Em retirar E aí a gente consegue sacar Via PagBank E no Pix Como eu mencionei para vocês O valor de saque é a partir de 2 centavos Bem rápido Que é para ele provar Que realmente paga Depois 5 centavos 10 centavos 30, 50 1 real 5 reais No máximo até 100 reais Eu vou aproveitar e já sacar aqui No PagBank Esse valor mínimo Na verdade esses dois Falta um pouquinho Para eu conseguir sacar o 5 também E aqui no Pix A gente consegue sacar A partir de 5 reais Pessoal No Pix pode demorar um pouquinho mais O pagamento Mas no PagBank Eu sei que é instantâneo Então eu vou solicitar aqui Os 2 centavos Eu tenho que preencher aqui O meu nome completo CPF E o e-mail Da minha conta do PagBank Já coloco aqui o final E depois aqui Só o começo da conta O que? A solicitação feita com sucesso Ele fala para aguardar Até 7 dias úteis Já retirei aqui o saldo Agora eu vou assistir mais um anúncio Para eu retirar o outro valor De 5 centavos Muito bem Agora eu já consegui o suficiente Para poder solicitar Esses 5 centavos Também que tem aqui Posso fazer 2 saques Por dia desse valor Mesma coisa Eu vou ter que preencher tudo de novo Outra solicitação Feita aqui com sucesso E eu já recebi a notificação Que o aplicativo pagou Esse valor mínimo aqui De 2 centavos Agora eu vou esperar Esse de 5 Eu sei que é rápido É na mesma hora Já apareceu aqui a notificação Também Já está na minha conta Vamos lá conferir E vejam só pessoal Realmente está aqui Comprovando para vocês As duas notificações Do valor de 5 centavos E de 2 centavos Que eu solicitei primeiro A tudo hoje Espaço pequeno aí De tempo Mostrando ao vivo Para vocês A solicitação de saque O recebimento Vejam só que o aplicativo Realmente paga Eu sei que é um app Que tem valores de saque baixo Mas eu gosto demais Porque sei que é confiável Se você também gosta Desse tipo de aplicativo Eu vou deixar o link dele No primeiro comentário fixado E deixe sua opinião Sobre esse tipo de aplicativo Também nos comentários Eu gostaria muito De saber o que você acha Se você quer que eu traga Mais aplicativos como esse aqui Se você acha que vale a pena Ou se não vale Aproveitando pessoal Outro aplicativo Que eu tenho que trazer Para vocês aqui Eu falo que eu tenho Porque você consegue ganhar dinheiro Também de uma forma muito parecida Mas no lugar de alimentos São animais É o que nós temos que cuidar também Aí temos que cumprir Aqui esse objetivo Vejam só Esse aqui parece que é Pronto para o abate Que fica aqui Esse tipo de carne E aí você coleta eles Quando já estão prontos Digamos assim Aí nós vamos cumprir Aqui o objetivo Para receber essa recompensa E dinheiro Para juntar o nosso saldo Para que a gente possa sacar Aqui as moedinhas douradas Na verdade Elas só vão servir Para que você clique aqui E aí possa colocar Esses animais Nessa opção Para a gente cultivar eles Vou colocar aqui Alimentação rápida Que aí já aparece tudo O tempo é um pouco maior Conforme nós vamos passando De nível Você também tem Essa opção aqui Dos saquinhos Mas aqui é de ração E aí você pode clicar em cima Se você tiver disponível Para você poder acelerar Aqui o tempo de coleta Digamos assim Vejam só Diminui muito esse aqui Aí é só clicar Para coletar E a gente vai ganhando isso Durante o jogo também Tem essa outra opção De aceleração total Que aí você clica aqui Para assistir um anúncio E aí o tempo deles também Vão diminuir Dez minutos de cada Tem algumas opções aqui De tarefas Que aí você pode realizar Tarefas extras Para ganhar esse dinheirinho verde Que é o que mais interessa Para a gente Que aqui é a pontuação de saque Então é o que realmente importa As moedas douradas Elas também são boas Porque a gente precisa Mas é mais fácil A gente ganhar elas Do que o dinheirinho Aí você pode ganhar também Convidando amigos Clicando aqui Você vai ter acesso A um link A um código de convite E veja só Como você recebe as recompensas E para poder fazer o saque É bem simples É só clicar aqui em cima Em sacar E aqui ó Bacana é o seguinte Quanto mais você joga Melhor e maior É o valor que você retira Tipo ó Eu só estou no nível 1 De porcentagem de retirada Se eu chegar no nível 20 Do jogo Eu vou conseguir sacar No lugar de 14 Já vai para 17 Se eu chegar no nível 45 Já pula para 22 reais Tá? Então quanto mais você joga Aqui nesse aplicativo Melhor E você consegue fazer Retiradas maiores também Vou mostrar aqui O histórico para vocês Recentemente eu trouxe Um comprovante de pagamento Desse aplicativo Via Pix Valor de 57 reais e 36 centavos Já saquei outros valores também Inclusive valores baixos Um aplicativo que paga super baixo Você pode clicar aqui ó Para solicitar o seu saque Que atualmente é feito via Pix E tem um valor mínimo De 10 reais Desse aplicativo E para algumas pessoas Pode aparecer também A opção do PagBank Mas eu não garanto Deixa aqui embaixo Nos comentários Se para você Que nunca baixou esse app Apareceu a opção De PagBank Para saque ou não Mas realmente é um joguinho Bem bacana Estou utilizando ele Porque eu quero passar de nível E conseguir retirar valores maiores Vou deixar a recomendação Para vocês Também aqui no primeiro Comentário fixado Muito obrigado A todo mundo Que chegou até aqui Deixou o like Se inscreveu Até o próximo vídeo E agora Bora fazer dinheiro E aí Tchau, tchau